Mais um vídeo do nosso canal Nostalgia e Diversão e olha só, Larissa Manoela postou essa foto no seu Instagram, ela que esteve na pré-estreia do filme Internet, o filme. Ela apareceu em várias fotos ao lado de famosos, como essas fotos que vocês estão vendo aí, ao lado da Gabi Lopes. O Constantino também postou no seu Instagram, foto ao lado da Larissa Manoela e o MC Catra postou no seu Instagram com a legenda escrito filha, claro, uma brincadeira do MC Catra no seu Instagram. A Larissa Manoela postou o Snap ao lado de vários amigos, agora o seguinte, o Thomas Costa estava no evento, ele fez Snap e em um certo momento no Snap, a Larissa Manoela aparece ao lado do Thomas Costa. Pronto, foi o suficiente para os fãs de Tolari ficarem enlouquecidos, torcendo para que eles voltem a namorar, enfim, torcendo por Tolari. Veja seguir aí os snaps que eu falei e depois eu vou mostrar o comentário dos fãs de Tolari, olha só. Estou aqui na pré-direita do filme, olha só, queridos demais, só esperando meus 15 anos, eu sou uma série mãe. Ela é mina, não gostou do tom, quando ela trouxe o marrom, eu pensei nela pro som, pra ver se isso me ia respirar. Ah, o vídeo de momento, vai! Gente! Sim, olha só, queridos demais, mas que vieram pra cá, internet o filme, ou ele fez. Ah, não, amor, que são dois senhores, aquela roca só. Não, amor, que são dois senhores, aquela roca só. Não, amor, que são dois senhores, aquela roca só. Não, amor, que são três senhores, aquela roca só. Ah, não, amor, que é assim? Não, amor, que são dois senhores, aquela roca só. Olha só alguns comentários públicos no YouTube. Será que eles vão voltar? Tomara que sim. Eu amava Jolari, só que agora é passado. Tolari na área postou esse outro no YouTube. Já essa outra disse o tipo, eles dois juntos. Essa terceira colocou, prevejo Tolari de volta. Tá aí, olha só, volta Tolari. Hashtag Tolari. Eles bem que poderiam voltar. Disse essa outra. O outro usuário postou, vai dar namoro. Eu, Chipo, hashtag Tolari. Postou essa outra. Disse aí, vai dar namoro. Thomas Costa e Larissa Manoela. Algumas críticas, como essa que postou. Se o Thomas Costa voltar com a Larissa Manoela, ele vai ser muito idiota. Eu juro que eu não vou ser mais fã dele se ele voltar com ela. É o que a pessoa disse aí. A outra disse o seguinte, ó. Não era eles que se odiavam, kkkk. Cada uma, eu, hein. São comentários públicos no YouTube. O Thomas Costa postou essa foto. Foto do evento que ele estava, que você viu aí no Snap. Ele disse na legenda assim, melhor noite da vida. Obrigado, Deus. E os fãs de Tolari foram lá e começaram a postar vários comentários de apoio a Tolari. Veja alguns, olha só. Olha esse comentário aqui dizendo, claro. Tinha que ser a melhor noite. Hashtag Tolari juntos. Observação, curtindo a festa. Não teve beijo, mas estou feliz. Espero que vocês voltem. Amo, volta, Tolari. Voltem, vocês são demais juntos. Faz mais snaps juntos. Essa outra fã disse, cadê a foto? Com a Larissinha. Emigo, deixa eu me iludir um pouco aqui e já volto. Talvez eu não esteja tão iludida. Tolari é um dos meus chips. Ninguém sai. Volta com a Larie, que o casal fica mais lindo. Postou essa outra. Larissa Manoela Oficial e Thomas Costa Oficial. Volto a chipar. Hashtag Tolari. Disse esse outro perfil. Só deu Tolari. Postou essa aqui. São comentários públicos no Instagram. Veja seguir mais alguns snaps na festa. Olha só. Música Disciplina, sem galera, sem caô Palma pra mim não, bate um palma pra você Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha E você fazer o que? Meu pai te ama, contado de te ver E garota, eu gosto de você fazer o que? Eu não vou te ouvir Eu não me interroço, ninguém me interroço Eu não posso te ouvir Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Eu não posso te ouvir Eu não posso te ouvir A patroa louca, louca No Instagram, o perfil lmanoeloficial16, disse aí na legenda, Bru via Snapchat, confira os snaps a seguir. O perfil lmanoeloficial16, disse aí na legenda, Bru via Snapchat, confira os snaps a seguir. O perfil lmanoeloficial16, disse aí na legenda, Bru via Snapchat, confira os snaps a seguir. Tá aí, foi uma grande festa cheia de famosa. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de Tolari? Se Tolari voltar eventualmente, qual a opinião de vocês? Vocês apoiam? Vocês não apoiam? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Lembrando que a Larissa Manoela, em uma entrevista recente, respondeu a pergunta da repórter que queria saber se teria chance dela voltar a namorar o Thomas Costa. E lembrando, gente, que todo mundo ficou sabendo, não é, daquela treta que teve do Thomas Costa, ter vazado o número de telefone da Larissa Manoela. Deu aquela confusão, foi um dos assuntos mais comentados. Teve Snapchat pra lá, Snapchat pra cá. Lembra de um trechinho aí. A pessoa duvida que eu possa trocar de número a essa hora. Só que a pessoa esquece que a Larissa Manoela tem uma assessora disposta 24 horas por dia, até pra pegar um chip pra mudar de número. Número nada, é migué, é migué. Trocou de número não, pode ligar. Pode ligar. Treta, treta dos adolescentes mirins, tá aquele Thomas Costa, ganhando carrossel com o pessoal do Cúmplices, do Resgato. Se quiser espalhar meu número, pode espalhar. Já mudei mesmo, ó, vou até falar pra vocês, vou colocar aqui, tá, quem quiser me chamar lá. Então, na época deu maior repercussão na mídia, como essa reportagem aí do site PewDieBreak, dizendo Larissa Manoela tem telefone divulgado por esse Thomas Costa, pode vir o Papa me xingar, diz o rapaz. E repercutiu tanto que concorreu até o Capricho Awards como bafo do ano. Na época, Larissa Manoela comentou até sobre o assunto, olha só. E também tô concorrendo com o bafo do ano, com aquele bafo que deu no telefone, enfim, né, vai fazer o quê? Então, já que estamos concorrendo, se é pra ganhar, vota lá no bafo do ano também, gente. Na época também, o Thomas Costa deu entrevista contando o lado dele, veja um trechinho. Verdade que você postou o telefone da Larissa Manoela, sua ex-namorada na internet? Minha namorada me chamou, falou que adicionaram ela num grupo, o João comentou na foto dela, chamou ela no direct, alguma coisa assim. Me ameaçaram, falaram que ia na porta da minha escola, o João, o Lucas Moura, a Gabriel Moura e mais um menino lá. Aí eu nem dei importância, né, eu postei o print deles chamando a minha namorada no direct, aí eles ficavam bravos. Aí o João foi lá e postou meu número no snap, eu fui lá e postei o número dele, aí ele postou o número da minha namorada, aí eu postei o número da namorada dele. Tipo, eu não fui pra provocar a Larissa, eu postei apenas o número da namorada dele. Ele mandou o meu número da minha namorada, eu mandei o dele da namorada dele. Então, essa nova entrevista com a Larissa Manoela, que vocês vão ver um trechinho aqui ainda no vídeo, também repercutiu na mídia, tá vendo aí o site IBAIA, postou Larissa Manoela não descarta, reatar com Thomas Costa, palavras do site IBAIA. Também o site 1 News colocou Larissa Manoela revela que pode voltar a namorar Thomas Costa e divide os fãs, palavras do site 1 News. Também foi perguntado ao Thomas Costa se ele voltaria a namorar Larissa Manoela. Vocês também vão ver um trechinho aqui no vídeo. E teve notícias na mídia recentemente, dizendo aí, por exemplo, no PewDieBreak, Larissa Manoela e Thomas Costa namorando de novo. A atora aponta possibilidade de reconciliação, também vou deixar o link na descrição. Já essa outra é do PewDiePeople, dizendo que Larissa Manoela se reaproxima de Thomas Costa após término com o João Guilherme. Veja um trechinho da entrevista nova da Larissa, olha só. Um tempo atrás, aquele gato do Thomas, e ele falou que se você conversasse com ele, e se você estivesse um novo, uma nova conversa, existia uma possibilidade da parte dele. Thomas, todo mundo quer saber de verdade. Você está solteiro, a Larissa está solteira. Exige uma possibilidade de volta? Isso aí é com Deus, deixa eu ligar pra ele. E com você? Ah, não sei, tudo depende, né? Se caso ela voltasse a te ligar e falar, vamos conversar, vamos reatar, vamos se entender, porque a gente era tão criança, vamos conversar novamente. Você toparia essa conversa? Talvez. Não sei, porque a minha família tem amizade com a família dela, é uma amizade que vem de muito tempo. Então, tem o respeito, então a gente não teria problema nenhum. E nada impede, como eu falei, a gente não pode se blindar de outras coisas, né? Mas a gente se fala, ele é uma boa pessoa. A pergunta foi, Larissa. Existe uma possibilidade de volta? Ai, gente, volta, volta, não sei. Remember? Sei lá, não sei. Mas vai muito a gente conversar, a gente cresceu, mudou. Não sei, eu acho que a gente não tem que atropelar isso, não. Nós somos amigos e mantemos contato. Tá, e a resposta da Larissa Manoela. Gente, eu quero deixar uma pergunta pra vocês, hein? Vocês acham que Tolari pode voltar? É uma pergunta, hein? Deixa a resposta aí nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo. A minha opinião sobre Tolari é o seguinte. Eu acho que eles podem voltar. Eu acho que eles podem namorar. Sim, nada é impossível, mas só o futuro dirá. Essa é a minha opinião. Eu quero saber de vocês. Como eu disse, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.